Mais de 20 filmes produzidos no Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Uruguai e Venezuela serão exibidos ao público americano durante 12 dias aqui no Kennedy Center. O evento é uma das raras oportunidades de divulgação do talento artístico e cultural estrangeiro num país dominado pela indústria cinematográfica de Hollywood. Entre os filmes estão uma coprodução latino-americana que comemora os 100 anos do cinema da região. O chileno Histórias do Futebol. Sem falar nos brasileiros A Ostra e o Vento, Os Matadores. E Tieta do Agreste. Este último, um filme estrelado por Sônia Braga, Chico Anísio e Marília Pera. Curiosamente, Chico Anísio, que veio ao Washington prestigiar a abertura do festival, não gostou do resultado final da produção de Tieta do Agreste. Eu não gosto da luz do filme, não. Eu sempre achei que ele estava escuro, sempre achei isso. Desde as filmagens, o Cacá, falei, Cacá está escuro. E ele falou, não, mas depois na máquina, a máquina não põe luz, a máquina tira. Ela não põe luz. A máquina tira. Então, tem um café da manhã lá que, para mim, é uma ceia. Eu falei, Cacá, abre a janela, põe um refletor lá fora para entrar um raio de sol nessa mesa e ter um sinal de dia aqui e tal. O comediante também deu sua opinião sobre a eterna dificuldade que as produções estrangeiras, notadamente as brasileiras, têm ao tentar exibição nas telas dos cinemas americanos. E cinema não é a nossa arte. A nossa arte é a novela. O Brasil é um país de novela. Ninguém faz novela igual ao Brasil. Como ninguém faz cinema igual ao americano? Eles aqui fazem 660 filmes por ano. Nós fazemos lá 8. É uma diferença muito grande, sabe? É uma coisa absurda, é um negócio descomunal. Então, é essa aí. Eu acho que nós estamos, ao querer fazer cinema, estamos entrando numa arena onde não podemos com o touro. O Festival de Cinema Latino-Americano está sendo coordenado por Ana Milena de Gaviria, mulher do secretário-geral da OEA, que patrocina o evento. Ela reconhece que o festival é apenas um pequeno passo na divulgação artística latino-americana, mas espera poder ampliar essa manifestação cultural no futuro, incluindo outras cidades. O Festival de Cinema Latino-Americano fica em cartaz no Kennedy Center até o dia 27 de setembro. Cláudio Lessa, CBS Brasil, Washington.